Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça mantém exigência do passaporte da vacina no Ceará, Pará e Distrito Federal. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, negou pedidos para suspender a aplicação dos decretos do Ceará, do Pará e do Distrito Federal que exigem a comprovação da vacinação contra a Covid-19 como requisito para o ingresso em órgãos da administração pública e estabelecimentos particulares como bares, restaurantes e academias de ginástica, além de eventos esportivos, festas e atividades similares. As decisões foram proferidas em três habeas corpus cujos autores alegaram constrangimento ilegal por suposta violação à liberdade de locomoção. Nos casos dos estados do Ceará e do Pará, o presidente do STJ indeferiu o pedido de eliminar para liberar as pessoas da exigência do passaporte da vacina. Em relação ao habeas corpus contra o passaporte vacinal no DF, o presidente do STJ indeferiu a petição inicial, na qual um advogado, atuando em causa própria, requeria a cassação do decreto local, sustentando, entre outras coisas, que a medida do governo distrital violaria o direito constitucional de ir e vir. Segundo o ministro Humberto Martins, o princípio da precaução recomenda a manutenção dos decretos a fim de resguardar a saúde e a vida da população. O ministro também destacou recentes precedentes do Supremo Tribunal Federal que validam a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de imunização em meio à pandemia como instrumento indireto para compelir a população a se vacinar contra a covid-19. Para o ministro, a medida é necessária, sobretudo diante da propagação da nova cepa do vírus.